E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, eu tô começando a raiz de um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado Arrondt, rapaziada. Seguinte, hoje, mano, tamo aqui com a equipe de engenheiros elétricos inspecionados pela NASA para fazer o quê? Deixar a minha CB1000 solcando, rapaziada. Seguinte, a gente tá indo pra Porto Rico, vai pra Porto Rico hoje, vai pra Porto Rico já já, mas, mano, eu não quero ir com a minha CB1000 original, tá ligado? Tá com os capinhos original. O que você tá fazendo aí, Té? Isso aqui, né, vai ter que soldar um negócio aqui de escape, né? Sério? Ah, vai. Não, tampou o filé, relaxa. Tem que amarrar isso aqui pra não cair, não. Ah, vai. Sério? Mano, basicamente é isso. Hoje eu acordei muito cedo, tá ligado? Primeiro com meus amigos pra poder fechar a minha CB1000 solcando. Provavelmente o Renato ainda está dormindo. A gente, nesse momento agora, vai pra quarta temporada lá em Porto Rico, tá ligado? Só que, velho, o que você tá fazendo, meu amigo? Deixar tudo certinho, né? Pra não ter perigo. Vocês estão medindo a angulação do bagulho? Arranca esse negócio aí, é só meter o parafuso aqui, filho. Eu quero arrancar tudo, deixar solcando. Rapaziada, a viagem pra Porto Rico agora, mano, vai ser com todas as motos. Eu vou receber meu zona pra dar palma em todo mundo. Você vai de quê? Tiger. Tiger? Lógico que não. Se acabar a gasolina, tá aqui. Ah, tá bom, então. Vai meu guaraná aqui, rapaz. Mano, você vai de quê? Vou de Hornetão. Hornetão? É, rapaziada, Tiger e Hornet. Boquinha, 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 fala comigo. Você vai... Já vai abastecer já agora? O radiador fervendo, eu tô com ação energética. Ah, entendi. O energético tá quente. Ah, entendi, então. E você vai de CB1000? Vou. Nossa, não vai junto, então. Parece que você colocou essa blusa pra não queimar e parece que você tá suando igual um cavalo. Mas a hora que eu tiver na rodovia, essa... Como é que é o nome? Segunda pele? Segunda pele é térmica. É térmica? Então ela fica geladinha. Eu vou colocar então. Eu também tenho. Eu vou pôr. Eu gostei disso. Mano, você vai com nós? Horneteira também? Vou nada. Dessa vez eu vou ter que ir de carro. Mentira. Não, não. Tá errado isso aí. Eu sou de carro. Por quê? Nossa, você vai também? Acorda, meu bebê. Acorda. Ah, já parei, menina. Acorda de carro de novo. Ai, que coisa, uma coisa roxa. Calma, tá. Acorda, amigo. De carro, mas a próxima vai de moto. Ah, por quê? Cadê essa moto? Eu tô de pneu também, mano. Tá em pneu. Ah, não. Tá em pneu. Não, boa. O Teco tá tirando seu tapamento com serrote, veado. É assim mesmo? É. É assim mesmo. Deixa só o cano. Arranca tudo. Aê, meu parceiro. É disso que eu tô falando. Agora vai. Vai, filho. Pode... Você puxa pra um lado, eu puxo pro outro. Ah, sim. A falta da ferramenta é pro Breno. Mentira, que é um pra cada lado assim mesmo. Lógico que é, filho. Ele é dono de oficina aqui, ó. Irmão do Thiago Reis. Teco Reis. Esse negócio é um escapamento, parceiro. Esse negócio é aquele negócio que tem um espelho ali, ó. Quê? Um escapamento que não é isso aqui. Dá na tua cara, parceiro. Vou fazer o seguinte, mano. Ô, tem como dar uma ligadinha só pra ver como que é o barulho agora e como vai ficar depois? Ah, mentira. Tá ficando tranquilo. Não, você não tá falando isso da minha moto. Tira uma foto do barulho de antes e depois. Pra saber como que ficou? Mano, vamos ver. É, você tinha razão mesmo. Não vai pegar. Vocês ouviram, né, o barulho que tá fazendo? Nenhum. Aí agora, quando ligar, vocês vão ver o barulhão que... Vocês vão ver o barulhão que vai fazer, mano. Então, só vamos esperar aqui tirar o escape. Vocês sabem que vai ser minha primeira viagem de moto. Depois a minha cirurgia no meu joelho. Então, vou tomar bastante cuidado. E, velho, eu lembro quando eu dei uma voltinha. Mano, aqui na cidade mesmo, com a ACVM e o solcano, mano, era muito barulho. Imagina uma viagem, tá ligado? Ô, Teco, sabe o que eu vou fazer? Vou levar esse escape no porta-mala de alguém. Tá com medo, né? É, porque vai que eu paro lá na polícia. Aí, mano, a moto é apreendida, rapaziada. Porque é irregular, tá ligado? É muito barulho, mano. É estrondoso o barulho. Você vai ver a Célia Rio Vermelho das rodas amarelas. O quê? Parando as curvas? Acelerando na reta. Ah, tá. Mano, as ferramentas, eu odeio muito a ferramenta próxima a mim. Guarda a ferramenta, então. Olha a diferença entre ele e o Thiago, tá vendo? Você viu, mano? Se o Thiago já deixava assim, Ele deixa até aí, ó. Ele deixa... Vai fora, você vai na polícia. Você guarda semana que vem, tá no mesmo lugar. Deixa eu jogar daqui. Deixa eu jogar dentro da casa. Ó, agora é hora da verdade. Você vai solcando, Léo? Vou. Segura aí, Léo. Você vai na frente, então, viado? Não. Vai atrás, vai atrás. Mano, na moral, eu vou fazendo daqui e chega lá. Puxa esse negócio com vontade, Teco. Mas você não quer vir? Vai, Teco! Mano, aqui, eu gosto desse negócio de arrancar só o cano dentro de casa mesmo, porque é tudo faltando peça, e a gente palpitando, e aí o Teco mexendo. A CP meia botar o mais bonito do mundo, mas o escape dela é o mais feio do mundo. O quê? O escape original. Ah, não, é mesmo. Feio pra caralho. Tá de ser, né? Eu nunca andei o escape original. Parece que não a gente se vê. É sempre que o sol cano. Parece que vai ser de chevetes, Ai, detou. O barulho vai ficar de chevetes. Não vai ficar de chevetes. Ah, arrancou! Arrancou! Puxa! Agora vai. Rapaziada, olha como você arranca o escape. Boa, moleque doido, mano! Você tem o escape? Vou. Vai correr até mate. Mate, eu vou acabar com tudo nessa viagem. Olha aqui, estão 60 quilos da moto. Deixa eu ver. Marmito? Tem mesmo! Pesado pra caralho. Tá até quente o escape. Você não avisa? Misericórdia. Tem que ligar, pô! Tá ralando. Vai, vai, vai. Vamos ligar. Vamos ligar. Tá passando nas quebra-mola de ladinha. É! Nossa, nem sabia que a moto tava desse jeito aqui. É, ó. Tava sem bateria. É, então. É, é, é um... Dá pra ligar essa? É que essa aí também tá acabando a bateria. Ah, falar que foi ela que ligou. Ah, entendi. Vamo, 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 vamo. Mano, vamo ver, vamo ver, vamo... Ô, Teca, vamo ligar isso aqui agora? Mano, tomara que liga. Ela vai ligar agora, mano. Eu sinto, Fê. Ó. Ó. Eu não entendi uma coisa. É. Você tirou o escapamento e achou que ela ia ligar, sabe que você tirou o escapamento? Ah, mas vai saber se você tem com mais fé, né? Com essa fé que você tá aí. Você não vai conseguir ligar a moto nunca. É que a bateria normalmente... Aí você tirou o escapamento e falou, deixa eu ver se vai ligar agora. Ué? É. Viu? Vai no escapé, o aterramento é no escape, mano. Exato. Com essa cara que você falou, hein? Pra que que tem esse fio aqui, então? Ó. Aí, vai, vai, vai. Vem aqui. Vai. Mostra pra ele. Cadê o... Não, aqui. Vai lá. Não, é sério? Vai lá, vai lá. A sonda lâmbida. A sonda lâmbida? Aqui embaixo aqui, ó. Vai lá, vai aí. Olha o fio ali. É verdade? Olha o fio ali. Vai lá. Olha o fio ali. Olha o fio ali. Olha o fio ali. Olha o fio ali, ó. Fio? E agora? E por que não ligou? Ué? Não, não... Porque eu tenho que dar... Agora vai carregar. Não significa que vai tirar isso, caga, a bateria vai... Não é um carregador de bateria. É só... Mano, os caras ficam mulando. Os caras ficam mulando, você, Beto? Você fica com uma cara de tonto. Eu acho que sim. Não, Beto, ele fica... Ele é pedido, amigo. É que eu nem entendo, garoto. É que eu vou lá. Vai cair dentro da piscina, volta aí. E pior que não é que fala sério e ele... E ele vai acreditando, mano. Não, mas... Olha, fio, com o escapamento, já deu uma... Uma coisinha a mais, a gente tem que arrancar mais peça pra moto ligar. Vai ter que arrancar mais peça pra moto ligar. Vai ter que arrancar mais peça pra moto ligar inteira, garoto. Vai, fio, vamos. Liga ela pra nós. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá morrendo. Vai, vai, vai. Sorta! Misericórdia! Meu Deus do céu! Agora a vizinha vai acordar. Agora acordou. Ah, meu Deus do céu. Vai. É isso que eu tô falando, Beto. É nóis. Ficou muito enorme, meu Deus do céu, mano. Misericórdia. Misericórdia. Para lá, para lá, para lá. Meu Deus, que bonita. Eu vou solcando aqui até... Misericórdia até do céu. Você não pode fazer essas coisas. Deixa carregando agora. Misericórdia. Vizinha love you, baby. Let's go, bora. Porto Rico. Você nunca mais vai ver nós. Eu vou dar um beijo nela. Pô, na moral, vou falar uma coisa para você. Pô, é bem certinho. A vizinha, vai dar glória a Deus que vai para Porto Rico agora. É, 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 é. Rapaziada, olha a CP1000, mano. Você tá maluco, mano. É muito alto, velho. Você tá maluco. É, mano, vamos desligar porque... Mano, na moral... Muito alto. Muito alto. Oi, tá bom. Já vai parar. Vamos, filho. Vamos, filho. Vamos. Mas e você? Você não vai lá a Porto Rico, não, filho? Não, filho. Bora, filho. Bora. Eu sabia que você estava dormindo, mano. Deixei esse pneu solcando só para te acordar. Acordei, meu amigo. Ah, tomaram uns olhos e a moto barulhenta. Imagina a vizinha. Tô dormindo mesmo, mano. Eu sei, nós tá vendo, filho? É, cara, é isso. Esse vídeo é acordando com o amigo com a moto solcando, mano. É? É, porque eu sou amigo do Renato Garcia, que é irmão do Guido Nobre. Você é bom, cara. Você que tá... Vamos, meu bebê. Bora, que nós vamos para Porto Rico. A vizinha nunca mais vai ver nós. Vamos dar o sossego para a vizinha agora. Rapaziada, deixei a CB1000 solcando rápido demais. Eu gosto mais de deixar, tipo, as minhas motos solcando no quintal de casa mesmo do que levar para a oficina. Na oficina parece que demora mais. Mas, mano, tá aí. CB1000 zona brava, solcando. E partiu quatro temporadas a Porto Rico. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Qual que é a probabilidade de dar merda na viagem com o escapamento desse jeito? 90%. Não vai ter nem uma ideia. Se chegar em camé é muito. Sério? Mentira. Não, mano, não fala isso, não. Chegar em camé é muito. E se chegar na frente a pé embrear e passar na mentira? Tem que andar por último. E daí o resto já passou, né? Aí, eu ficar para trás sozinho. Por causa de um, vamos ver se o dedo do mundo. É? Não, vocês não estão comigo, mano. Parceiro, é para isso. Se fode de um, se fode de todos. Viva. Viva. Ele falou um viva meio desanimado. Viva. Viva. Perde esse botão. Perde onde? Pode. Ô, sem mancado, o Renato é o único que não está pronto, mano. E ele não escalou de nós no grupo onde é 9 e meia, todo mundo aqui. Já é 11 horas e ele estava dormindo ainda. É, mano. Eu sou muito responsável. Eu sou o cara que acorda mais primeiro nessa casa. Mano, então é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Esperem os vídeos de Porto Rico, mano. Mano, a gente está partindo para a viagem agora. Vamos fazer uma viagem em grupo. Mano, todo mundo. Tiago! Eu vou falar para ele. Ele chegou. Vamos viajar, Tiaguinho. Tiago, você não viu a CB1000 solcando, mano. Você tem que ver essa desgrava aqui então também. Mano do céu. Você está solcando também? Mentira. Não, não, não. Mentira. Vamos ver. Eu acordei o Renato agora. Acabou de acordar. Sério? Mano, eu acelerei a CB1000. Pagabundo. 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 Mano. É isso, rapaziada. Todo mundo está chegando aqui em casa para a gente poder ir para Porto Rico. Quarta temporada. Mano, aguarde todos os vídeos lá. Vai ser só vídeo pancada. Todo mundo falou para descer de moto para Porto Rico. Então é isso que nós vamos fazer, mano. Todo mundo se reuniu, se reagiu. Vocês sabem que vai juntar todo mundo para fazer uma viagem. Não é fácil. Então, mano, dê valor nisso, demorou? Então é isso. Aguarde os próximos vídeos que é a bela viagem para Porto Rico. A quarta temporada que eu estou pensando em comprar um jet ski. Fica de olho nos vídeos, demorou? Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.